Agora é pra tirar o pé Como é que tu diz? Bota o pé no chão Pode flutuar, vamos dançar Nosso carnaval acaba de começar de novo Quero filme alto Se você tiver Sobra um pra mim Se me perder, meu bem Me perder, me perder, me perder Aqui nunca foi tão certo Faço hoje de quem não te quer Mas eu leio sim Eu só não sei Se você quer Do que tens essa mão Porque você não vai esconder Me perder, me perder, me perder O motivo vai ser só Eu tenho tempo a você Mas eu quero ser Descanecer Descanecer se você quer Minha voz e minha ação Meu narco, meu narco, meu narco Minha luz e minha ação Meu narco, 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 meu narco Se você tiver de sobra um caminho, subverter meu bem Vem, 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 vem A vida nunca foi tão certo, faço força de quem não te vê Mas eu nem sei, eu só não sei Se você tiver Do que tens essa manobra, eu não sei como responder teu bem Vem, 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 vem O motivo mais sincero, eu não tenho que ter que amar você Mas eu quero sim, respalme você Se você tiver Minha configuração Meu mal, meu sinal Minha configuração Meu litoral Eu não sou mais o que? Minha configuração Meu litoral Você me traz o que? Minha configuração Meu litoral Eu tenho olhos pra te ver Manda-te a partir Se você tiver de sobra um caminho, subverter meu bem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ele nunca foi tão certo, faço força de quem não te vê Vem, vem, vem Vem, vem, vem Do que tens essa manobra E eu não sei como responder teu bem Vem, vem, vem Vem, vem O motivo mais sincero, eu não tenho que ter que amar você Vem, vem Fazer o que é meu bem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Se você quer Que coisa maravilhosa essa energia!